Se você tem um Xiaomi e está enfrentando travamentos ou lentidões, qualquer celular da Xiaomi, fica tranquilo, aplica essas dicas que eu vou te mostrar aqui, que com certeza vai deixar o seu Xiaomi aí ou pouco, muito mais rápido. Não importa qual seja o modelo do seu aparelho, então, bora lá, deixa eu te mostrar aí como melhorar o desempenho do seu Xiaomi. Normalmente os celulares costumam ficar lentos devido ao alto consumo de memória RAM, então é importante que você desinstale aí os apps que você não está utilizando, porque ele pode estar funcionando ali meio que em segundo plano, ou seja, o aplicativo fechado, mas ele está consumindo ali algum recurso de memória sem necessidade, porque você nem está usando mais o aplicativo. Os aparelhos da Xiaomi já tem um recurso nativo para limpar a memória RAM, é só acessar o app Segurança, e aqui temos algumas opções como verificar a existência de vírus, e também o que mais interessa para a gente nesse momento, a limpeza de memória RAM. Então toque em Otimizar Velocidade, e aqui ele vai estar limpando a memória RAM aí, melhorando a velocidade do seu celular. Então não precisa aí estar baixando o app de terceiro. Para ativar a próxima dica, precisamos ativar o modo desenvolvedor, então acesse as configurações, toque em Sobre o Telefone, e aqui clique em Versão do MIUI por 7 vezes, até aparecer que você já é o desenvolvedor. Agora retorne, vá até Configurações Adicionais, em seguida toque em Opções do Desenvolvedor, desça até essas três opções, e aqui nós iremos alterar a escala de animação para 0.5. Observe que por quadrão, ela vem aqui em 1, então altere aí todas para 0.5, e depois que você aplicar essa configuração, você notará aí que ela estará bem mais rápida. Mas peraí, o quê? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aí meu brother, não dá mole não, eu posto bastante conteúdo aqui de como otimizar o seu Xiaomi, então se inscreve aí, e também nos ajude aí a chegar à meta de 1.500 inscritos, beleza? Bora pro vídeo. Esse recurso de carrossel animado é um recurso bem chato, que costuma consumir um pouco de memória RAM do nosso aparelho, e na minha opinião, não é tão interessante assim. E para desativar, acesse as configurações, desça até Apps, depois toque em Gerenciar Apps, E aqui você vai buscar por Carrossel Opa, escrevi errado aqui Carrossel de planos de fundo Observe que ele inicia automaticamente, o início automático está ativado, além de estar consumindo espaço do armazenamento do seu aparelho, ele também consome memória RAM e bateria, então, caso isso não seja útil para você, desistale aí no seu aparelho. Para a próxima configuração, vá até Configurações novamente, toque em Bateria, desça até encontrar Bateria, aqui, clique nessa engrenagem aqui acima, na parte superior, e aqui você encontrará a opção Limpar Cache quando o dispositivo bloquear. Observe que ele vem como padrão em Nunca, mas aqui você pode estar definindo de 10 a 30 minutos, mas lembrando que esse recurso faz com que toda vez que você bloquear o seu smartphone, após, por exemplo, 30 minutos, ele irá automaticamente limpar o cache, ou seja, ele irá fechar todos os apps abertos, ou em segundo plano, e definitivamente, isso irá aumentar aí o seu desempenho. O próximo recurso trata-se da memória virtual, eu sei que eu já postei uns shorts aqui falando sobre o suposto benefício desse recurso, mas depois descobrimos que na verdade trata-se mais de uma espécie de marketing das empresas, para informar aí que o aparelho tem mais memória RAM. Então, acesse as configurações, desça até encontrar configurações adicionais, depois toque em extensão de memória, e aqui desativa aí essa opção. Então galera, essas dicas irão ajudar a melhorar o desempenho do seu smartphone, então aplica ela aí no seu celular, espero que vocês gostem do vídeo, não se esquece aí de deixar o seu like, e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.